Para boa! Vamos tomar o café? Vamos lá! Para mim, café é bom de qualquer jeito. Nossa, ele é doce mesmo! E para viver essa experiência, não está em tempo. Eu quase queimei a língua, viu? É igual sopa! Mas fica tranquilo, porque esse programa vai deixar todo mundo com gostinho de quero mais! Vocês têm coragem de deixar eu fazer o café para a família toda aí? Fique à vontade, é a cozinha sua. É sábado, depois do Revista. Tchau!